E aí terceira série, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para debater dois temas importantes com vocês O capítulo 11 e 12, que se intitula Desigualdade Social, Estratificação e Imobilidade Social E o outro que se intitula Estamento, Sociedade de Classe, Classes Sociais e Estatos Os chamados conceitos-chave Esses conceitos são importantes dentro do campo da sociologia Porque a desigualdade social é algo que faz parte do nosso cotidiano É só você olhar ao nosso redor Você vai ver alguém comendo alguma coisa do lixo Você vai ver uma localidade que é mais pobre do que a outra Você vai ver que parte da população passa muitas necessidades E a maior parte das pessoas não sabem o porquê Por isso que esses temas são muito relevantes para o estudo da sociologia Principalmente para a sociologia do trabalho Que vai estudar a questão da desigualdade Que vai estudar a questão das classes sociais E que uma das coisas que vai garantir a desigualdade social no mundo Segundo o pensamento clássico De um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau Ele vai escrever um livro muito importante sobre esse assunto Que chama-se a origem do discurso da desigualdade entre os homens E ele vai entender que mesmo com o surgimento da sociedade civil Mesmo com toda a proteção trazida por ela Aquilo que vai manter e dar continuidade à desigualdade social Até os tempos de hoje É o desenvolvimento e a defesa da propriedade privada Lá na antiguidade, quando todos viviam em um estado de natureza Aonde a natureza era de todos Aquele que vai cercar um pedaço de terra Como vai colocar o Rousseau no livro dele E as pessoas vão ser ingenuamente suficientes Suficientemente ingênuas para acreditar Que aquele pedaço de terra passa a ser de alguém E as pessoas não tiveram coragem de denunciar É que vai surgir a desigualdade social no mundo É onde parte da terra, parte da propriedade do mundo A natureza vai ser separada Das chamadas forças produtivas Alguém vai dominar a natureza e os instrumentos de trabalho E as outras pessoas vão ficar apenas com a sua força de trabalho E isso, através da exploração existente em cima desse trabalho Vão gerar-se, através do domínio da propriedade privada O surgimento das contradições de classe E o aumento da desigualdade social no mundo Segundo o pensamento do Rousseau Que vai inspirar muitos outros autores importantes Como os pensadores da sociologia francesa Como os pensadores da economia política inglesa Como David Ricardo e o Adam Smith E principalmente o pensamento da filosofia clássica alemã Com Marx, com Engels, com os jovens hegelianos Que vai dar origem ao pensamento do socialismo utópico E posteriormente socialismo científico Então o pensamento do Rousseau vai ser de extrema importância Para o entendimento da questão da desigualdade E quando a gente trata do tema da desigualdade social A desigualdade social está relacionada A questão econômica A apropriação da propriedade privada Que é uma propriedade que é doada de geração em geração Através da passagem da herança E que ela serve para explorar o trabalho do outro E enriquecer em cima disso E isso é uma propriedade privada E uma propriedade individual É aquilo que você conseguiu com o seu trabalho Com o seu senhor E que não serve para explorar o outro Então um pequeno mercadinho Uma pequena escola Isso é propriedade individual Propriedade privada É uma grande propriedade Que tem como fim sempre A partir da sua existência A exploração do outro Para sobreviver E enriquecer em cima disso E isso é passado de herança As grandes corporações As grandes empresas A apropriação da natureza Como propriedade Propriedade individual E propriedade privada São duas coisas totalmente diferentes É importante colocar Que hoje no mundo Existem diversos tipos de desigualdades E essas desigualdades Elas vão se ampliar Principalmente Após O desenvolvimento do capitalismo Que vai contribuir Para o desenvolvimento Da produção em massa Que vai construir a máquina Que vai permitir O desenvolvimento tecnológico E o avanço Das forças produtivas Que não foram socializadas Tá? Que vai aumentar As contradições de classe É Vai surgir aí Literalmente A classificação E o aumento Das contradições Entre ricos e pobres Tá? E a desigualdade social No mundo Ela só aumenta 1% das famílias mais ricas Controlam as maiores riquezas Do mundo Se a gente puder Colocar assim E essa desigualdade Ela não acontece Apenas na questão social Ela acontece na questão econômica Ela acontece na questão profissional Ela acontece de muitos tipos Mas se nós estudamos O que é desigualdade Então o que seria mobilidade social? É a possibilidade de mudança De classe social? Vamos definir o que é classe social Para a gente definir E estudar o que é mobilidade Segundo a sociologia do trabalho Muitos autores importantes Como o Sérgio Lester Como o Ricardo Dantunes Eles vão colocar Que classe social É o lugar que o sujeito Ocupa nas relações sociais De produção Tá? E que a mobilidade É a possibilidade Ou não De ascensão social Ou dentro de uma mesma classe Ou para além dela Tá? Ascender realmente Mudar realmente de classe Isso é mobilidade social E estratificação É um critério de divisão Social De acordo Com determinados padrões Essa estratificação Ela é econômica Ela é política Ela é profissional Ela é social Ela é o que? É a divisão da população Ou dos indivíduos Que a compõem De acordo com algum critério Tá? Isso é estratificação Se a estratificação Ela for econômica Um indivíduo Pode ser da classe média Pode ser da classe média alta Pode ser da classe baixa Da classe pobre Né? Tá? Pode ter diversas estratificações Se for dentro da estratificação profissional Por exemplo Ele pode ser um mestre Pode ser um doutor Pode ser um graduado Né? Pode ser apenas Um trabalhador comum Né? Que não tem tanta escolaridade assim E superior completo Vai depender aí também Do processo de estratificação Tá? Então Desigualdade social Acontece segundo O pensamento do Rousseau aí Por conta Das contradições existentes de classe Que foram geradas Pelas desigualdades ocorridas Com o domínio Da propriedade privada E a exploração do trabalho Em cima do outro Tá? Pra sobreviver E enriquecer Em cima disso A ideia de mobilidade É a transição Que o sujeito Pode fazer ou não Dentro da mesma classe Ou pra além dela A ascensão social E estratificação Divisão Da sociedade De acordo com Algum império Certo? E estabelecido previamente Agora a gente vai entender O que é mobilidade Vertical E mobilidade Horizontal Certo? A mobilidade horizontal Ocorre quando Uma pessoa muda De posição Dentro de um Determinado grupo Mas permanece Na mesma condição social Um exemplo disso É um professor Que se torna Coordenador da escola E nesse caso Qualquer mudança De cargo Mas o seu status E o poder Aquisitivo Não impactam tanto Né? Pra que ele possa Mudar de classe E aí É uma mobilidade Horizontal Tipo você acende Um cargo maior Dentro da empresa Mas você continua Na mesma empresa Como o empregado Certo? Aí é a mobilidade Horizontal Já a mobilidade Vertical Ela ocorre Né? Quando um sujeito Social Ele acende De uma determinada Categoria Ou classe Social Pra uma Maior Tá? Aí é a Mobilidade Vertical Ele pode Descer Ou subir Na escala Da mobilidade Tá? Tornar-se uma pessoa De uma outra De uma outra Classe social Seja pela questão Da riqueza E ascensão Ou seja Por conta De algum problema Social Ele ficou pobre Tá? Isso aí É que é a tal Da mobilidade Vertical Tá? Já a questão De classe Né? Que é o assunto Aí Do nosso próximo capítulo O que é um instamento O instamento Lá na Idade Média É um tipo De sociedade Aonde Praticamente Inexiste A possibilidade De mobilidade Social Porque Todas as Categorias Ou Classificações Que a compõem Possuem Uma determinada Função E dela Você não pode Sair Dela Você não pode Acender Tá? Isso é um instamento Ou uma ordem O que é que difere Um instamento Por exemplo De uma casta Uma casta Ela é estabelecida Por critérios Religiosos Né? Políticos Ou sociais O instamento Não Ele é dividido Por critérios Sociais Tá? Essa é a diferença Da casta Para o instamento Né? E o que é que é uma classe Social? As classes sociais Vão aparecer Né? Principalmente Quando A desigualdade Ela vai começar A ser perpetuada Né? Principalmente Pelo domínio Da propriedade Privada Dos meios De produção E a utilização Desta Como meio De exploração Do trabalho Do outro Para enriquecer Em cima Disso Né? Que vai Contribuir Aí Para o surgimento Das classes Sociais E das contradições De classe Tá? Isso É Objeto de estudo De toda a chamada Sociologia Do trabalho Tá? Que Esse debate Começa com o Rousseau E ele Vai se perpetuando Aí Por muitos Campos Do pensamento Sociológico Tá? Então Classe Social É o lugar Que o sujeito Ocupa Nas relações Sociais De produção Isso Isso É Classe Tá? Agora Né? Dentro da Estratificação De classe Onde é que o sujeito Ele se encontra Vai depender Dos critérios Que são Classificados Para que Essa desigualdade Ou essa Classe Social Ou essa Classe Né? Ela acenda Ou não Certo? Porque desigualdade Dentro das Classes Existem Né? Só que Existem Subdivisões De classe Né? Como por exemplo Existe o operário Trabalhador Comum Né? E existe O loop Employetário Que é aquele Trabalhador Desempregado Que não tem Né? Uma mínima Perspectiva De arrumar Um emprego Né? Esse tipo De sujeito Né? Como um mendigo Né? Uma pessoa Que trabalha De vico Como ela Não é uma Pessoa Economicamente Ativa Para o capitalismo Em critérios Econômicos Ela nem Existe Né? Em que Classe Social Ela se Coloca Tá? Só que O status É algo Diferente Né? O status É algo Extremamente Interessante Porque o Neymar Por exemplo Ele é um Trabalhador Comum Como nós Né? Bem em relação Ao dono Do Barcelona Em relação Ao dono Do Paris Saint Germain Os lugares Ricos Que ele Trabalhou Né? O dono Do Barcelona Do Paris Saint Germain Com certeza Tem propriedades Privadas Muito maiores Que a do Neymar Possui status Possui status Muito maior Que o Neymar Né? E Apesar do Neymar Possuir Um rico salário Possuir Muitas propriedades Possuir Contratos Com diversas Marcas Para o dono Para o dono Para o dono Do Paris Saint Germain Porém Porém O Neymar Social Diferente Do nosso E também O salário Né? Mas No debate Sobre a questão Da alienação O Marcos Coloca Que não importa O valor Do salário Né? Todos os Trabalhadores De alguma Forma Possui Né? Dentro do processo Do capitalismo Uma exploração Do trabalho Tá? Então Apesar do Neymar Ser um trabalhador Comum Como nós Ele possui Um status Diferente Um salário Maior Propriedades Né? Direitos De imagem Investimento Em cima Da figura Dele Mas Em relação A dono Do Paris Saint Germain É um Trabalhador Comum Tá? Mas Em relação A nós Ele possui Um certo Status Uma valorização Que a sociedade Vai dar A profissão Dele E a figura Dele Como atleta Da mesma Coisa Acontece Dentro De muitas Profissões Como por exemplo Aidero Que seria Médico E advogado Né? Apesar Do médico E advogado Ter uma Graduação Como Qualquer Outro Curso Que se faz Universitário De ensino Superior Né? Essas Duas Profissões Para a sociedade Que a gente Se encontra Ela possui Um status Elas possuem Um status Maior Do que Por exemplo Um do professor Né? Que não Deveria Né? Ter esse Tipo de Privilégio Porque São Profissões Como Qualquer Outros Mas A sociedade Vai dar Importância A essas Profissões E elas Vão ganhar Uma espécie De privilégio Em relação As outras Que é O status Tá? A importância Que a sociedade Vai dar Ela De acordo Com algum Critério Estabelecido Tá bom? Isso é Status Social Então Classe O lugar Que o sujeito Ocupa Nas relações Sociais De produção Tem a ver Com a questão Econômica Tá? E a ocupação Social Dele A profissão Etc O lugar De nascimento A relação De trabalho Envolvida Sociedade De classe É uma sociedade Que é dividida Em critérios De classe Né? Dependendo Da estatificação Envolvida Se for Critérios Econômicos Classe A Classe B Classe C Né? Se for Social Né? É a ideia Do lugar Que o sujeito Ocupa Na produção Certo? Se ele só possui Força de trabalho No trabalhador Comum E a ideia De estamentos Né? É uma Categoria Social Que não Possui Mobilidade Né? Cada Função Existente Dentro do Estamento Possui Um determinado Critério De existir E um Depende Do outro Tá? E a diferença De estamento Para Casta É porque A casta Ela é envolvida Por critérios Culturais Por critérios Religiosos Né? E não somente Por critérios Sociais Tá? Gente Então é isso Estudem A questão Da desigualdade Que vai cair Bastante Na avaliação De vocês Certa A desigualdade Social Envolvida Com a Propriedade Privada Com a Questão Das Relações De Classe Tá? Estude O que É Classe Social E O que É Mobilidade Social Preciso Entender Essas Duas Categorias Para Entender O que É Mobilidade Estudem Mobilidade Vertical E Horizontal Tá? Mas Principalmente Estudem Classe E Desigualdade Que vão Ser As Principais Categorias A serem Trabalhadas Na avaliação Em relação A esses Dois Assuntos Tá? Então Obrigado Pela participação Espero ter Contribuído Aí Para ajudar Vocês Com essa Aula De hoje Tá? Vejam A Agile Edu Porque lá Vai ter As Videoaulas Postadas Para vocês Vai ter Um acesinho Para vocês Responderem Ajudar Na nota De vocês Aí Contribuir Aí Para ajudar Vocês Estudarem Para a prova Tá? Um abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima aula